Oi galera, certo? Olha só o que a gente acabou de receber aqui ó, pedido da Pura Strike, tá? Duas caixas cheinha de soft, babarro, tá? E uma de anzol, tá? Então vamos acompanhar e abrir as caixas porque ainda quero ver o que tem aí dentro, beleza? Deixa eu apoiar aqui ó. Então, bom, bora lá. Vamos começar por essa pequenininha aqui. Então, como eu falei, a gente vai estar trabalhando com todas as iscas deles, tá? E aqui é mais pra mostrar o que tá chegando. Depois a gente faz um videozinho, explica cada uma, todas as características, mostra as cores de cada uma. Tá? Mas vamos lá. Então aqui, anzol, 5 barra zero. Anzol bacana pra quem gosta de pescar com a unica maior, mais volumosa. uma fetica, o shed grande também, o pessoal lá de cima. 3 barra zero. 2 barra zero. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui um. A ver. Tá selado. Bom, depois no outro video a gente abre e mostra certinho. Mas esse é o cara aqui ó. Esse aqui é 2 barra zero. Tá? Vem de 5 unidades. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Mais, ó. 6. 6 barra zero. Essa aqui já é pra quem tem coragem, tá? Ou pra pegar... Pra pegar peixe grande. Vamos ver. Ó, e essa aqui ó. 8 barra zero. Tá? Esse é pra... Lá pro... Pro Tucunaré. Esse aí a gente vai estar trabalhando. Esse aqui 8 barra zero. Vem de 3 unidades. Beleza? Então, ó. Um barquinho. Uma infinidade de anzol. Deixa eu ver isso aqui ó. 5 barra zero. Vem de 4 unidades. 1 barra zero. Ó, pequenininho. Então, vem de 5 unidades. Tá? Muita coisa. Logo, logo. Já tá disponível. Então, vamos... Agora, o que mais interessa? Pra... Pra soft. E olha só. Boa. Então, ó. Essa aqui ó. Nossa, tô ó. Cheinho, cheinho de coisa. Não sei se vai dar pra mostrar tudo. Mas vamos indo. Ó. Strike Shed. 11 centímetros. Tá na cor... Na... Na Black. Esse aqui é legal. O Tucundaré. Pra traíra. Então, essa cor é bacana. Aqui o preto. Ó. Cor Orange. Cor... A branca, né? A White. 11 centímetros. Duas. Vem em 8 unidades. Tá? Isso aqui ó. Cor Forte. Cor Citrus. Tá? O que mais? Aqui vamos ver o Shed. O branco. Ó. Chartreuse Silver. Vamos sentir. Vou pegar outras cores. E tem aqui ó. Ó. Pra traíra, principalmente ó. 9 centímetros. Na cor Black. Com 10 unidades. E o legal da Puristrike. É que não fica aquelas iscas jogadas. Ela já vem com um blister. Adentro aqui. Que deixa todas as iscas acomodadas. Deixa eu pegar uma aqui. E eu abro. Orange. 9 centímetros. Então ela já vem com uma cartelinha, tá? Num blister. Onde fica bem organizado. Só tirar elas. Não ficam amassando o pacote. Vamos lá. Ah, tem muita coisa. Shed. Cara, é muito Shed. 11 centímetros. Tem 9, 11. Aqui. Mais. Vamos ver. Orange. Citrus. Não sei se eu já mostrei. Essa aqui ó. Citrus. E vou jogando aqui pro lado. Vamos ver. O que mais é Shed. Carna muita coisa. Black. Orange. Bom. Tá. Vou tirando aqui o Shed. Depois se achar mais um. Eu já mostro. Aqui. O que mais é Shed. Ó. Vamos lá. Ó. Neco. Tá. Essa aqui é uma isca que vale um vídeo. Vou falar. Só dela. Com certeza. Porque ela é. É uma isca especial pra net. Quer dizer. Que tu não pode usar pra outras montagens. Mas ela é. É feita. A densidade dela. É pra trabalhar com net. Também. Ela é bem 5 polegadas. Yellow silver flake. White silver flake. Vamos tirando. Watermelon. É uma red flake. Um. Aqui. Ó. Ah. Devei. Metro. Chapa dos metros. Aqui tem mais uma coisa diferente. Que essa aqui é a pumpkin. Espera. A isca mais escura. Água mais escura. Uma isca mais escura. Tá. Tirando aqui. Bom. Tu já vale aqui ó. Outra. Spear tail. 4 polegadas. Também yellow. Silver flake. Black flake. Fica mais meco. Então ó. Vamos ver. Ó. Spear tail. 4 polegadas. Tá. Ela vem com 10 unidades. E a. Essa aqui é a network. Aqui ó. Spear tail. 5 polegadas. Também com 10 unidades. Vai pro tipo. Tá. Vamos. Vamos procurar. Porque tem mais aqui embaixo. Spear. Network. Spear tail. Ó. Junibu. Clássica. A cor do Junibu. Tá. Não vou mostrando tudo aí. Ó. Mais isca. Ó. Spear shed. Outra isca. Ah. Essa aqui. Cor. Black blue flake. 10 unidades. Cor Junibu. Tô jogando pra lá. Spear shed. Todas as iscas. Eles tem. Eles trabalham nessas cores. White silver flake. Yellow silver flake. Black. Black red flake. Black blue flake. Ah. Pumpkin. Watermelon red flake. Tá. Mais um espio. Ah. Vamos tirando aqui. Pra catar o que tem aqui embaixo. Spear. Cara. Muita. Isso é isso. Ó. Ah. Slow warm. Essa aqui é uma. Uma warm. Então. Ela é parecida. Não é uma warm clássica. Porque ela tem. Deixa eu abrir aqui. Olha como é que ela é. Ela tem esse rabinho aqui diferente. É uma warm. Só lisa. Ela tem esses anéis aqui. Tá. E uma parte mais flexível aqui no rabo. Texas, Carolina, Flórida. Tudo isso aí dá pra fazer. Ah. Outra coisa bacana, né. Além delas. Elas virem nesse blister aqui. Elas também vêm. Fecha. Pronto. Pode colocar na bolsa que não tem problema. Ah. O que mais? Vamos lá. One. Bom. Pegar uma outra coisa aqui ó. Ah. A Slow warm. Então né. Essa warm. 4 polegadas ou 5 polegadas. 10 unidades. Cada uma. Assim. Aqui tá a cor. Aqui é a Watermelon. Aqui é a Spear Tail. Na cor Yellow Silver Flake. 10 unidades. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Essa aqui é bom. No Acre. Eu adoro pescar com o Acre. Mas dá pra usar como trailer. Texas. Florida. Então. E olha a maciez dela. É bem. Bem maleável. Deixa aqui que depois eu guardo. O Acreio da caixa. O Unibug. 5 polegadas. A Slow. O Watermelon. 4 polegadas. Bom. Muita coisa. Tá. Deixa eu então. Voltar agora. E vamos mostrar a outra caixa. Tá. Que tá ficando. Longo demais isso aqui. Vamos pra mais isca então. Ó. Aqui tem os grooves. Vamos lá. A groove também tem uma porrada de opção. 6 centímetros e meio. Na rosa. 6 centímetros e meio. Cor Citrus. Tu pode escolher entre barragens de 10 unidades. Ou de 5 unidades. Então conforme tu quer. Se tem uma cor que tu confia mais. Pega numa quantidade maior. Que fica melhor. Se não. Se for pra experimentar. Talvez pegue numa menor. Ó. Ó. Então. Essa cor aqui ó. Ficou bem bacana. A Junibug. Ó. Black, Blue, Flake. Também. As mesmas cores das outras. Nos grooves. Bastante opção. E o que é mais legal também. É que os grooves. Eles tem sal. A gente vai falar mais sobre. Nos outros vídeos. Mas eles trabalham com. Os mesmos materiais. De. Das iscas clássicas. De Gary. De Jung. Enfim. Das Berkley. Enfim. Isca consagrada. Eles trabalham com o mesmo tipo de material. Resistência. Bem parecida. Elasticidade. Bem parecida. Realmente não perde nada. Pra iscas importadas. Ó. Assim. Groovy. Groovy. É branco. Piscador de Taíra. Black. Chapunaré. É bom. Groovy. É uma cor. É uma isca clássica. Tem que ter. Há um monte. Não pode faltar nas caixas. Tá. Olha. Aqui ó. Ia chegar. Pro favalento. Vamos ver. Seis e meio. Então aqui ó. Oito e meio. A cor. Tearsilver. Watermel. Pequeno. Então é bem. Todas elas. Os Groovy. Tem com sal. Ou sem sal. Tem essas duas opções. Ó. Por orange. Oito e meio. Cinco unidades. Vou tirando de balaio. Vou ter aqui ó. Ó. Citrus. Bem chamativo. Pra colocar a traça. Dando os girinos. Na superfície. Vai muito legal. E ó. Então. Camarão. Esse camarão é muito massa. É muito frio. Robaleiro aí. Então. Estão ansiosos esperando né. É um camarão bem diferente. Deixa eu. Deixa eu mostrar aqui ó. Então ó. Várias cores também. Aí os camarões tem algumas cores diferentes. Das cores de. Das outras iscas. Tem cores mais específicas pro robalo. Oito centímetros. Também cinco unidades. Mesma coisa. Na cartela. Embaladinho. Pra não ter problema de. De ficar amassando. Olha só. Os green. Deixa eu pegar uma cor que eu gosto bastante. Que é. A golden cinnamon. Mais ou menos esses tons aqui. Olha só. Olha como é que é o camarão é. Ele tem as anteninhas. Tem as perninhas. Então ele é realmente. Um camarão de verdade. Ele não é grande. Que atrapalhe. E ele tem bastante detalhes. E ele tem bastante detalhes. Justamente pra eles fazerem com essa matéria. Com essa matéria prima. Eles conseguem fazer um nível de detalhes. Bom. As anteninhas aqui. Conseguem fazer com um nível de detalhe muito grande. Tá. Ó. Deixa aqui que depois eu arrumo. Então. Ó. Most green. Golden. Várias cores também. Tá. E aqui ó. Aqui estão os grandões. Olha o Shed. Shed também. Pra Tucunaré. Tucunaré é grande isso aqui. Não é pra brincadeira. Não é pra quem quer. Que a coisa pequena. Tá. Ó. Então. 17 centímetros. Cor black. Cor citrus. Com três unidades. Dá um. 13 centímetros. Branco. Alguma porrada. Aqui ó. Chartreuse silver. Três unidades. 17 centímetros. Deixa eu abrir aqui uma pra dar uma olhada. Olha. Olha o tamanho. E olha que legal esse rabo. Tá. E eu. Tá muito legal essas iscas. Parabéns aí o pessoal da Pura Strike. Fizeram iscas realmente de qualidade. Tá. A gente. Como eu já falei. A gente vai ser. A gente vai trabalhar com todas as iscas deles. Pra agradecer então. O Aldo. O Álvaro. Todo o pessoal. A gente conversou bastante. A gente entendeu. Exatamente como essas iscas são feitas. Qual que é o diferencial delas. E a gente viu que realmente são iscas. Pra se tornar a melhor marca do nacional. Eles estão em um crescimento muito forte. E o projeto deles tá bem bacana. Parabéns aí todo mundo. Os amos também. E com certeza vai ser muito legal. Bom. Qualquer coisa. Só chama. E manda uma mensagem. Ali na descrição do vídeo. Eu vou deixar. Contatos. Como de praxe. Da Suzuto. Qualquer coisa. Só chamar. E vamos conhecer essas Pura Strikes. Que vale a pena. Tá. Beleza então. Valeu.